E o batismo com o Espírito Santo é um anelo de todo crente pentecostal, né? É bem provável que todos os pais que frequentam uma igreja pentecostal desejam que seus filhos sejam batizados e recebam o selo da promessa do Espírito Santo. Como é que foi o batismo do Espírito Santo que o senhor teve? Como é que foi essa experiência, esse momento? Olha, primeiro que eu tenho duas irmãs que foram batizadas, recebem o batismo do Espírito Santo com seis anos de idade. Certo. A mais velha, eu era muito pequena, eu não lembro. A mais nova, que é mais nova que eu, um ano mais nova que eu, eu estava do lado dela quando ela foi batizada no Espírito Santo. Então, eu desde muito cedo comecei a buscar. Porque eu sou daquela época que na igreja é o seguinte, se você é crente tem que buscar o batismo do Espírito Santo. Sim. Então, esse é um dos legados que algumas pessoas esquecem. Que no tempo lá, antigamente, era assim, você aceitava Jesus e falava assim, você tem que buscar o batismo do Espírito Santo. E era incentivado a isso, a pessoa já estava no cu de oração no outro dia e tal. Aí era batizada e buscava o batismo do Espírito Santo. Então, eu busquei muito, muitos, muitos anos e nunca desisti. Mas recebi com 18 anos. Com 18 anos? Também com 18 anos. Esperou 18 anos, então, para receber o batismo com o Espírito Santo? 18 anos. E como é que foi esse momento? Olha, eu estava no cursinho, preparando para vestibular. Aí eu fiquei sabendo que tinha um pregador no Templo Central. Meus amigos me ligaram dizendo que ia lá. Eu falei, eu encontro com vocês lá. E fui. Fui lá e sentei no último banco no Templo Central. Nossa, ali na Cândido de Abril. E aí, sentando ali, eu fiquei ali, quando o culto começou. Quando o pregador começou a pregar, ele pregou sobre o vento sopra. O vento sopra. E ele usou o texto de João, né? Sim. E ele começou a pregar. E quando ele começou a pregar, é como se... Eu não sei te explicar. O poder de Deus veio sobre mim. E ele pregando durante toda a ministração dele, aquele poder, assim, parecia que eu ia explodir. Quando ele terminou e fez o apelo para vir à frente, meus amigos foram correndo. Eu fui segurando nos bancos. Porque eu já estava chorando compulsivamente. Quando eu chego à frente, dois pastores, o que estava dirigindo o culto e o co-pastor da sede na época, desceram do púlpito. Colocaram a mão na cabeça e falaram assim, você já recebeu? Fala. Rapaz, eu comecei a pular, falar línguas estranhas. Me pegaram e colocaram no púlpito da sede. Aí, quando eu vi, depois de um tempo, estavam meus amigos todos comigo. Todos os meus amigos também receberam juntos o batismo com o Espírito Santo. Foi assim. E fui para casa, depois, pegando aquele bem articulado no passeio público até o Cabral, que me amemorava, meu pai, e eu fui falando línguas estranhas num ônibus. Não estava nem aí. Cheguei em casa pulando de alegria. Que tremendo. Pulando de alegria. Então, foi uma experiência assim, incomparável, né? E é uma coisa que você pedia tanto, falando tanto da vida, criança, adolescente, pedindo e nunca recebia. Quando chegou, e vou ser sincero, rapaz, Teve algumas vezes, assim, que eu cometi um pecado que Deus acho que deve ter relevado mesmo, que ele já deve me perdoar. Eu até imitava a línguas estranhas das irmãs. É mesmo? Só para dizer que era. De tanto que eu queria. Meia estar errado. Não é certo isso. O senhor viu os outros sendo batizados, falando. E aí? O senhor queria falar também. Eu queria falar, mas era criança e tal. Ignorante ali na época, mas não aconselho ninguém a fazer isso. Crianças não façam isso. Obrigado.